E na noite deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em seu Twitter em que a deputada Clarissa Tércio, de Pernambuco, denunciava a perseguição a médicos no Estado. De acordo com ela, um grupo de médicos, chamado Amigos de Verdade, estaria sendo perseguido por atender pacientes da Covid-19 de forma gratuita. Os médicos também estariam receitando e até doando a cloroquina para pacientes que precisam do medicamento. O grupo de médicos foi denunciado pelo PSOL no Ministério Público e também no Conselho Regional de Medicina, de acordo com a deputada, como se estivesse cometendo um crime. Mas, na verdade, estariam salvando vidas. Como membro da Comissão de Saúde, eu venho acompanhando o trabalho dos Amigos de Verdade. E o que eu tenho visto presenciado são centenas de pessoas voltando para agradecer a esses profissionais por terem salvo as suas vidas através da medicação da hidroxicloroquina. Além do vídeo, o presidente também afirmou que a cloroquina está sendo usada conforme a orientação do Conselho Federal de Medicina e que cada médico tem a possibilidade de usar ou não o medicamento em seus pacientes. No entanto, o medicamento não pode ser proibido por meio de decreto de quem quer que seja. De Brasília, Andréa Luísa Matias.